Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui pra mais uma vez a gente jogar Red Dead Redemption 2 É isso aí, o jogo do momento e ele é fantástico Eu estou aqui me divertindo demais aqui com ele E o que a gente vai fazer hoje é uma coisa que a gente já fez aqui no canal Mas agora é outra vez, só que com uma pessoa diferente Que a gente vai caçar uma pessoa É isso aí, a gente não caça só animais aqui no Red Dead A gente caça também pessoinhas E é isso que a gente vai fazer, vamos vir aqui no xerife aqui de Valentine E vamos pegar o cartaz de procurado do xerife aqui Vamos ver quem aqui tem dessa vez Olha aí, é uma mulher, ô rapaz Agora sim Vamos dar uma olhada, é a Ellie and Swan Vamos dar uma lida aqui Uma recompensa de 25 dólares Paga pela prisão de Ellie and Swan Procurada pelo crime de mariticídio Ela matou o marido A quantia acima será paga imediatamente pela entrega da prisioneira Procurada viva para interrogatório Então também não podemos matá-la Conhecida como viúva negra Ela foi avistada na área da cachoeira de Cumberland Esse nome é meio sugestivo Com um homem desconhecido que pode estar exercendo influência sobre ela Ih rapaz, todas as informações ou pedidos de recompensas Devem ser endereçados para o xerife Então rapaz, pode ser que ela esteja sendo coericida Coerigida, eu não lembro a palavra Ok Com licença Então vamos lá Talvez ela seja Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no mapa Onde que é as cachoeiras Ah, é pertinho daqui Show de bola Vamos lá E talvez ela esteja sendo É isso aí, coerigida Ou ela planejou tudo, né Matou o marido E fugiu com o amante Ih rapaz, pera aí O que você está falando comigo aí? Cara babaca É rapaz Ah, te embora Vai, eu não te mato aqui Porque eu estou indo fazer uma coisa E se eu for fazer Eu vou deixar barato Mas eu marquei ele ali Eu sei quem ele é Vou dar umas porradas nele depois Levar ele para fora da cidade Onde não tem, né O colegial, né Onde não tem ali o xerife Para quem eu estou prestando serviço agora E depois a gente se vê Talvez um trem Esteja Seja adicionado à sua vida, rapaz Presta atenção Vamos lá Vamos ver onde ela está A matricida Eu não sei o que se chama Matiricida Você viu que está sendo matiricídio ali? Mariticídio, né Não, mariticídio Eu sou burro Mas vamos lá Vamos dar uma olhada Nela Ela está em uma cachoeira Como eu falei Talvez ela tenha planejado tudo Talvez ela tenha sido Simplesmente Forçada A fazer o que ela fez A gente vai descobrir Assim que a gente achar ela A gente vai matar o cara, né Com certeza Eita, rapaz Estou todo um penhasco aqui Porque Certeza que boa gente Não é Ou não, né Vamos ver Vamos conversar Talvez a gente até Deixe eles fugirem Dependendo de quem Foi o marido que ela matou Se deixar ela fugir A gente não vai, né Porque Precisa de dinheiro E ela é procurada pela polícia Então, né Ela matou o marido Então Um crime ela cometeu, né Então ela merece Pagar Pelo crime Tá aí os passarinhos Então pelo menos isso Mas Né Vamos ver o que a gente faz Com o companheiro dela Se a gente atira na perna Joga no trilho do trem Se a gente sai arrastando ele Ou simplesmente Dá um tiro na cabeça Dependendo de como ele for, né Então Veremos Veremos E aí, rapaz Tudo bom? Caramba Tá longe essa cachoeira, hein Mas acho que é aqui perto Deixa eu dar uma olhada Aqui no mapa de novo É Ah, vou cortar caminho aqui Dá uma puta volta aqui Quando você vai por dentro Seguindo o risco vermelho, né Ele dá uma puta volta Que ele não Nossa, pera aí Mas talvez essa puta volta Seja Valiosa Não é, não Vamos lá Uma dica aqui pra vocês Que estão jogando Não sigam sempre a rota Porque às vezes você vai levar Três horas a mais Porque ele dá essas voltas Gigante aí Só uma coisa que Eu já me toquei aqui no jogo E Só sigam que não for assim, né Tá vendo aqui que não Tipo Não tem como eu passar Porque senão eu vou morrer Então Aí tudo bem Seguir a rota, né Mas Quando der pra dar uma invertida No caminho aí E aí Não, obrigado Agora não Ah, tá bom Vai lá, velho Vai Só gente, né Mão educado Eu tô encontrando aqui no caminho Eu vou te contar, viu Esse povo do Velho Oeste Te contar Ninguém é bem educado Vamos lá Estamos chegando na área Aqui dela já Ela tá procurada com vida Ela tá procurada com vida E é na cachoeira, né Então, rapaz Se é na cachoeira Eu creio que deva ser Pra cá, né Vamos descer do cavalo Vamos só pegar umas armas aqui No meu cavalo Não, não quero escovar Vamos pegar arma Uma escopeta E uma doze Cadê a minha doze? Cadê a minha doze? Escopeta de cano duplo Aqui Show de bola Beleza É, vamos com a escopeta na mão Pra assustar já, né E ela deve estar aqui por baixo Ah, já localizei, ó Ah, rapaz Ih, rapaz Ela já me viu? Vou vir aqui na surdina Ih, rapaz Ih, rapaz Oh Eita, eita Ela tá vindo com uma Quê? Ela me matou Antes de chegar perto de mim Não, não, não Tá errado isso aí Que porcaria é essa? Que situação bizarra Então já Vou pegar o laço na mão já Pronto Ei, 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 ei Que que ele tá atirando em mim, cara? Que filho da mãe Ele falou que entregar ela Ai, meu Deus do céu Não, não Eu vou te contar Esse faroeste Que porra é essa? Tá, então Então, peraí Eu vou esperar, então Tem que esperar Dar o conversinha Ela vai matar ele Eu tenho que deixar ela matar ele? Eu vou pegar Eu vou tentar dar um tiro Na faca dela Não Eu sou um fracasso É o que tá escrito na tela, né? Fracassou É o que eu sou Fracassou Tá difícil aqui Então eu tenho que deixar ela matar ele Eu não quero deixar ela te matar, cara Pronto Ai, meu Deus Foge Boa Agora sim Caraca A mina é Ai, ai, ai E matou o cara aqui, mano Caraca Mas que mina Olha só, mano Que coisa, cara Vamos roubar aqui as paradas Que você tem Só tem o whisky Quem é isso? Não tenho dinheirinho Nada Não Ela veio voando Pra cima de mim, cara Olha Pra você que vai fazer essa Essa caça aí Complicada, viu? Ah Caraca, mano Vamos lá Vou te levar Porque Caraca Vambora Ixi, rapaz Tem que subir o morro Com ela nas costas Tá gorda, hein? Vou te contar, hein, filha Mano, imagina Tipo, o dia a dia Dessa mulher Tipo, ela matou o cara Agora essa aí Esse aí ela matou Tipo É, vou te matar Ah, você vai me entregar Eu vou te matar Mas matou na boa Eu vou te contar Vambora Nossa senhora Morri três vezes Pra pegar Vamos ver Vamos ver a historinha dela Não dá pra gente responder Ah, que bosta Que ia responder Pra ela Falar Não Certeza Que ela tá Já nessa época Já Você é véia Ih, rapaz Será que é verdade? Ela tá Não, eu vou botar na presa Não tem essa não A lei que se decida Não, ela tá É óbvio que ela tá Falando besteira Olha só O que que ela acha Que ela acha que eu sou Acho que eu sou trouxa Não Não, porque eu nem Nem pegaria você, rapaz Rapaz não, né? Mulher Nem pegaria você, moça Cê tá louca Aí Eita, rapaz Já era Já era Já era A mina Cê vai Puxil em draw Vai ver o sol Nascer quadrado Personalidade que eles dão Os personagens É muito Boa, né Cara Tudo da hora Vê o Ah Sentando, né? Mudar sua cabeça Não, não faz isso Tá aí, rapaz Agora sim Vamos pegar ela Até agora Foi a mais difícil De pegar, hein? Tinha Tacar na surpresa também Cê vai esperar Que a mulher vai vir Com uma faca Sem acontecer Tá aí, rapaz Onde que eu coloco ela? Tá lá Tá lá Tá lá Ela pode ser um pouco Ela perdeu um outro Outro Por causa Póra 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 A gente tem um hábito De morrer Não acha, né? Mrs. Swann Eu espero que você Seja confortável, miss Ela vai ficar bem Agora, vem Vê o dinheiro Vê o desco Aqui Cadê Vamos, dá o meu dinheiro Agora sim Pegar o máximo de dinheiro Esse cara tem um coração de pedaço É engraçado me manter aqui Eu quero dizer, o que eu vou fazer? Só um pequeno velho Deixe eu sair Para exercitar um pouco Eu estou imunido para suas ferramentas, senhora Swann É tão buraco aqui Podemos ter um pouco, Sheriff? Só os dois de nós Não para, tá ligado? Eita Caraca, não é? Eles não ligam o diálogo da menina, cara Olha lá Acabou, agora acabou Tá aí Tá aí, cara É sensacional, cara Isso que é É o mais legal desse jogo Sinceramente Eu estou fazendo as missões principais São legais também Mas as missões secundárias Estão dando um banho Cheio de É, personalidade Pode ver aí, cara O negócio Mó Né, pô Você vai lá Tipo, a missão é mó simples Não tem nem muita cutscene É, mais pesada Nem nada, né Bem simples E olha quanto diálogo a mina tem Quanta personalidade que ela tem Como é um personagem bem formado, né, cara Então Porra, é Olha Espetacular Red Dead Redemption Se você não comprou ainda Compra logo Que, pelo amor de Deus Aproveita aí Que agora Tá, sei lá Black Friday Tem um monte de coisa Esse mês Pra você tentar pegar Vai chegar o Natal Aí provavelmente vai baixar o preço Também no Natal Mas, cara Compra e joga Porque É espetacular É Red Dead Redemption E, cara É Maravilhoso esse jogo No mais é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo de hoje Na Joinville Games Deixem nos comentários O que vocês acharam E também deixem nos comentários Sugestões Pra outros vídeos Que vocês querem ver aqui Na Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Não esqueçam de seguir As nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Beijo, Vilvo